Hum, que cheirinho é esse? Opa, peguei no pulo, olha que delícia, vai ter batatinha para as crianças, além do lanche pessoal, vai ter umas batatinhas aqui, olha que delícia, e tudo, ó, tá vendo que legal, ó, uns potinhos, ó, tá vendo, para a criançada, uita, nós, imagina a alegria dessas crianças aí, hein? Rapaz, que legal, que bacana, olha só, que bacana, Odri, vem cá, deixa eu falar com você, a Dri que me convidou, pessoal, para participar aqui, falou também com a direcora, é, lógico, senão fica à vontade, Odri, é o seguinte, a creche aqui de Rincão aceita doações, algumas coisas assim, por exemplo, tem piques, vocês recebem doações, assim, é uma entidade ou não, é tudo do governo, é uma escola municipal, vem tudo do recurso, recurso do município, isso, ah, sim, beleza, é, eu pensei que era tipo uma pai, uma entidade filantrópica que recebia, é, por benefício, entendeu? Então, assim, tudo que vocês fazem aqui, é de bom coração, é para ajudar as crianças, tem pessoas que doaram, né? Tem algumas doaçõeszinhas, tem pessoas que doaram bolas, que legal, doaram sorvete, vai ter presente, sorvete para o molecado, vai ter presente para o molecado também? Que bacana! É que a Sola está mais a par da situação, é, aí a Sola vem falar melhorzinho. Aí, Sola, conta para a gente, Sola. A nossa escola, ela era uma, a nossa antiga creche, mas ela se transformou em uma escola, então é a CEMED, Prefeito Jardim Aloreio. E ela é uma escola do município, só que é uma escola muito antiga, então, infelizmente, a parte estrutural dela está bem abalada, mas as nossas crianças são integral. Então, nós recebemos aqui eles, eles ficam 10 horas com a gente. Nossa, 10 horas! Ficam 6 e meia e saem agora até as 5 horas, antes era até as 6 horas, das 6 às 6, era 12, então deu uma... Mas eles estão bem, a gente está vendo os pais vindo, essa pandemia fez bastante coisa boa para a família, porque realmente uniu escola e família. Que legal! E aí, nós recebemos doação. Nós temos semana da criança, Páscoa, o Natal. Então, quando você tiver, assim, coraçãozinho, falando, não, eu preciso liberar bastante carinho, bastante amor, pensa na nossa escola. E aí, doa para a gente, doa para as crianças. Pode ser em forma de brinquedo. Gente, a doação em dinheiro, isso aí é a parte administrativa, é sempre feito com nota, é sempre feito tudo, que nem agora é o lanche, tudo foi doação, bolas foi doação, nós recebemos doação de brinquedos, bolas de vôlei, bola... Então, a gente pede doação para eles. Então, quando você chegar uma época aí de... Não precisa ser só uma época de festa, mas quando chegar a Páscoa, né, ou de Semana das Crianças, o Natal, a gente tem aqui, ó, 130 crianças que vão ficar muito felizes com a sua doação. Que legal! Às vezes a doação, além de tudo, né, ela às vezes é o tempo, né? Às vezes a pessoa vir aqui e ter um tempo para brincar com as crianças, se vestir de palhaço, fazer uma brincadeira com a molecada... Não é? Coisa muito simples, simbólica, mas que muda a vida de uma criançada de um jeito... Quando aparece, às vezes, uma, não é, uma... Alguém que vem fazer alguma coisa diferente, porque a tarde, de manhã, realmente é bom para o professor que dá mesmo para aprender a ler e escrever. A tarde é uma complementação. A casa da criança, ela faz o papel, ela faz geralmente as tarefas que a gente geralmente passa, e ela é a Rizinha Brincadeira. Então... Recreação. A recreação. Agora, você imagina, a partir da uma hora até cinco horas da tarde, então é aí que tem que inventar. A criatividade da casa da criança, das meninas da casa da criança, tem que ir afora, porque não é fácil. Porque é que o dia inteiro, dez horas com ele, e agora eles estão, né, eles se agitam, né? Então, mas graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu agradeço muito você ter vindo, estar fazendo esse vídeo. A gente, quando nós falamos com a Adriana, ô Adriana, vai lá, conversa com ele, porque é muito bom. É muito bom dar e é muito bom receber. O que a gente está recebendo é muito carinho, né? Carinho a Deus. Exatamente. Com certeza. Acho que o amor é a energia que movimenta tudo aqui, né? E eles têm muito amor para dar, né? Muito amor. Criançada é puro amor, né? Nossa, mãe, eles brincam, eles brigam, eles brigam com a gente, mas eles amam a gente. Tem hora que tem que enrolar uns gritos, senão eles ficam, quer subir no teiado, eu imagino. Se bobear, sobe. Mas eles são muito carinhosos. Eu trabalhei dois anos na escola da família e eu sei o quanto é desafiador tudo isso que vocês fazem aqui. Nos dias, ô pra Deus, deu tudo certo. É bom, é bom, é gostoso. E a maioria já vai ficar em casa, né? É a despedida das férias agora, né? Então eles estão cansados também. Então hoje eles já ficam mais feliz. Amém. Vão aqui participar de tudo. Que legal, vai ter então um lanche, vai ter uma batatinha. Isso é um dia bem legal, pessoal. O que está acontecendo aqui, ó. Que bacana. Parabéns, viu meninas? Parabéns pelo lindo trabalho. Fico muito feliz em estar aqui com vocês, viu? É um momento muito legal. Ai, molecada. Ai, molecada. Olha que legal a salinha deles, pessoal, ó. Que bonitinho. Rapaz, que bonitinho. Oi, linda. Tudo bem? Como é que você ainda está? Graças a Deus, tudo bem? Graças a Deus, eu sei, tá bom? Muito bom. E se eu vou? Tá bem. Se Deus quiser, tá bem. Mas já operou? Ah, hoje é noite, não? Vai pra São Paulo. Ah, hoje é noite que ele vai. Tá bom. Mas vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Boa noite. Minha linda, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem? Graças a Deus. Ai, a molecada, tá? Tudo brincando. Que legal, pessoal. E agora, pessoal, ó. Participação de um pessoal aqui da cidade que está sempre ajudando muito. Eu estou com a carne ainda. É o pessoal aqui da Serve Faça, pessoal. Aqui no município de Rincão. É uma distribuidora de bebida. Que tem aqui no município de Rincão. E eles participam muito dessas ações, assim, voluntárias, sociais. E olha que legal. O tanto de refrigerante que eles trouxeram aqui pra criançada. Olha que bacana, pessoal. E aí, meu irmão, beleza? Ai, que legal. Aô, meu irmão. Serve Faça, sempre presente, né, meu irmão? Sim, graças a Deus, aí. Que legal. Viu, Caio? Estela, parabéns. A senhora é a dirigente aqui, né? É a presidente e a autoridade máxima aqui do trem. Estela, olha, muito parabéns, assim, porque é um negócio muito bonito. É um trabalho muito bonito. E, realmente, não tem preço, né? Não tem nada que pague, né? A emoção paga tudo pra gente. A emoção, o amor. E ver tudo acontecendo, né? É. A gente sozinha, a gente não faz nada, né? Tem que ter uma equipe legal. Tem que ter uma equipe bacana, né? Eu quero agradecer você, Caio, pela doação que vocês viram. Nossa, foi muito simbólica. Então, a gente agradece. Não, foi muito simbólica. E só a gente ver a alegria dessas crianças, é tudo mais bonito, né? É, é tudo. E, com certeza, a gente vai participar mais vezes, tá? Lembra-se sempre da gente. Vamos lembrar. Pra várias datas aí que vocês forem fazer as coisas, chama a gente que a gente vai estar presente. Hoje o voiavim de Papai Noel não deu pra vir justamente por conta da cirurgia que ele vai fazer amanhã à noite. Eu falei, vou poupar ele, deixar ele quietinho. Porque esse é um momento bem legal, mas eu optei por deixar ele quietinho. Mas ele vai vir numa próxima, ele vai estar junto, tá? A gente vai organizar, beleza? Que isso, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui, viu? Deus abençoe, viu, querida? Obrigado, viu? E é isso aí, pessoal. Dando tudo certo. Os lanches já estão ficando prontos aí. A quantidade de lanches. Agradecer aqui o pessoal da presileta. A presileta participando dessa ação social, viu, gente? Eles estão aí, ó, com a gente. Fazendo a doação de alimentos, tudo aqui, ó. De itens aqui pra preparação dos lanches, ó. Então agradecer muito a presileta. Porque são atitudes simples, sabe? Atitudes bem simples. Que fazem toda a diferença aqui, ó. São muitas crianças que vão comer o seu lanchinho aqui agora, ó. Olha que legal, ó. Olha como é que é a linha de produção, gente, ó. Dá uma olhada. Porque é muito lanche. Tem que fazer isso e deixar quentinho pra eles comerem, ó. Então imagina, né? É o trabalho dessa equipe toda, né? Um vem pôr na carne, outro vem pôr na cebola, outro vem pôr no ketchup. É uma linha de produção mesmo. Bem legal. E é assim, né? Uma mão sempre ajudando a outra pra que tudo ocorra bem, né? Pra que tudo dê certo. E aí tá acontecendo, ó. Tá acontecendo. Tá ficando bacana. A gente se encerra por aqui, né? A molecada vai comer o lanche deles mais tarde. Daqui a pouco. E a gente já vai indo nessa, já. Deixar eles tranquilos aqui agora. E agradecer principalmente o convite, né? De estar aqui. Odri. Então eu já vou indo nessa, tá? Muito obrigado por ter convidado a gente. E a gente fica muito feliz, tá? De ter tido aqui com vocês, tá? As filmagens estão tudo tranquila, né? Que a gente fez. O pessoal aqui. Pra divulgar, né? Tá tranquilo que falou que a Estela está certinho. Então beleza. Porque, assim, é muito bonito o que vocês fazem. E tem que ser registrado pra levar pra mais pessoas. São atitudes como essa que mudam o mundo, viu? Parabéns pra vocês. Beleza? Eu que agradeço. Amém. Amém, amém, amém.